Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genera Viana. Mais um vídeo para a galera do nono ano. E aí pessoal, tudo bem? Desejo que todos estejam bem. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer as mensagens de aniversário que muitos de vocês mandaram a mensagem carinhosa. Então agradeço de coração, que Deus proteja e muito obrigada mesmo, tá? Bom, nesse vídeo, como eu já falei na semana passada, na gravação do vídeo da semana passada, que a apostila de vocês terminou, mas eu estou devendo a correção do capítulo 9, tá? Então esse vídeo é para fazer a correção do capítulo 9 aqui. Caso, né, faça alguma coisa despercebida, alguma duvidazinha, enfim, vocês já sabem o caminho, tá? Estou aqui à disposição de vocês. Então vamos começar com a correção na página 58, né? Tem um texto que fala Gana abre maior lixão de eletrônico da África. E tem duas questões relacionadas a esse texto. A primeira diz, qual é o papel de Gana na nova divisão internacional do trabalho? Então vamos lá. Gana é um país periférico e seu papel é de receptor de descartes tecnológicos de países centrais, tá? Então esse é o papel de Gana dentro dessa divisão internacional do trabalho. A questão 2 explica a relação de Gana com a tecnologia. O país africano não produz tecnologia. é um destino de tecnologia obsoletas, que não são mais de interesse de países centrais. Tais tecnologias tão ultrapassadas acabam em grande parte sendo descartados e poluindo o local, tá? Então essas duas respostas até se encontram aí no texto, que vocês podem estar, né, voltando à leitura, enfim. Mas a resposta já tá colocadinha aí pra vocês. Uma outra questão é página 60. Lembrando que na página 56, tá? Tem três questões, porém são pessoais. Por isso que eu não fui na página 56, tá? Só pra lembrar pra vocês que são questões a vez que vocês vão ler o conteúdo para responder com as próprias palavras de vocês. Na página 60 tem aí uma charge, né, mostrando aí sobre o sistema de produção. E tem duas questões que eu acho que eu já até fiz a correção dessas duas questões em vídeos anteriores, mas eu vou voltar aqui pra corrigi-la novamente com vocês. Qual o sistema produtivo representado na tirinha? Como você chegou a essa conclusão? A resposta, o sistema é fordista, pois o diálogo se refere, né, entre os dois operários, se refere à linha de montagem. E o trabalhador não conhece todas as etapas do sistema produtivo. Essa é a número 1. Na número 2, por que o trabalhador dessa fábrica não sabe o que está produzindo? Mesmo fazendo isso há 30 anos, né? Quando a gente lê aí a tirinha, ele diz que ele já está se aposentando, 30 anos de trabalho, e ele não sabe exatamente o que ele produz. A resposta, no sistema fordista, os trabalhadores executam trabalhos repetitivos e específicos, sem conhecer todas as cadeias produtivas. Eram extremamente especializados, tá? Então, eles faziam aquilo que era determinado pra eles, sem saber exatamente o que vinha das outras etapas. Na página 61, tem aí uma questão relacionada também aos sistemas produtivos. Conhecendo as características do sistema fordista, reflita que desafios o toyotismo impõe aos trabalhadores. Está pedindo pra explicar. Também é uma questão pessoal. Na própria página 61, tá? Vocês podem ler aí sobre o sistema produtivo e responder com as próprias palavrinhas de vocês. Ok? Vamos para 63. Tem aí, ó, ler e descobrir. Tem um texto falando sobre os sistemas produtivos. Tem fotografias mostrando essa produção, quando o produto é lançado, depois ele é descartado. E tem duas questões sobre todo esse contexto aí da página 63. A primeira é, qual é a crítica que se faz com relação aos sistemas produtivos atuais? A principal crítica é o consumismo, né? Nós consumimos o tempo todo. A produção da indústria estimula o consumo, produzindo muitos bens dos quais as pessoas sequer precisam, estimulando-se a comprar mais do que o necessário. Uma das estratégias para isso é tomar, perdão, é tornar os produtos obsoletos em determinado espaço de tempo. Ou seja, né? Totalmente diferente do que acontecia antigamente. Antigamente, os produtos duravam muitos ângulos. Agora, não. Em curto espaço de tempo, esses produtos já vão se tornando ultrapassados, né? No famoso, popularmente chamado de velhos, né? O termo correto é obsoletos. Uma estratégia por isso é tornar os produtos obsoletos em determinado espaço de tempo, o que se conhece por obsolência programada, né? Então, os próprios fabricantes já fazem essa, já programam essa obsolência nos seus produtos. Questão 2. Explica o trecho, o trecho, Obsolência Programada, eles ganham a corrida antes mesmo da largada. Ao comprar um produto programado para se tornar obsoleto, ou seja, fora de moda, de menor tecnologia, o produtor garante a fidelidade de seu cliente para a compra de um novo produto, da marca que será lançada. Posteriormente, mesmo os bens de consumo duráveis, são hoje facilmente substituídos por se tornarem ultrapassados, né? Isso é o que a gente vê no nosso dia a dia. Os produtos rapidamente são lançados novos modelos, e assim, aquele que a gente comprou em tão pouco tempo, já se torna ultrapassados. Na página 64, Explora Seus Conhecimentos, tem duas imagens, né? Observe as fotografias da cidade de Seul, na Coreia do Sul, na década de 1950 e atualmente. Explique de que maneira o trabalhador humano transformou, perdão, o trabalho humano transformou a paisagem apresentada. O trabalho é fruto de uma atividade organizada e planejada pelo ser humano. Por meio do trabalho de diversas pessoas, da divisa de tarefas do uso de técnicas e tecnologia, a cidade foi transformada e modernizada ao longo do tempo, com construção de prédios, mais altos, avenidas mais largas e etc. Essas duas comparações podemos ver através das fotografias, né? Da década de 50 e atualmente. Dois, cite algumas estratégias utilizadas pelas empresas atualmente para reduzir os custos de produção. Então, vocês podem citar a transferência de fábrica de países periféricos, onde a mão de obra e os impostos são mais barato, e a intensa terceirização de serviços, o uso de máquinas e robôs, que diminui a demanda por trabalhadores, reduz custo, e a produção por demanda sem excedente, que evita estoque e também reduz custo, tá? São algumas estratégias aí que podem ser citadas dentro dessa pergunta. Na três, relacione a antiga e a nova divisão internacional do trabalho. Vamos lá. Na tradicional divisão internacional do trabalho, iniciada aí no período colonial, as colônias forneciam matérias-primas e as metrópoles europeias abasteciam de produtos manufaturados e, posteriormente, industrializados, né? Na nova divisão internacional do trabalho, alguns países periféricos recebem filiais de transnacionais e tornam também fornecedores de produtos industrializados para o mercado mundial. 4. Sobre os sistemas produtivos, faça o que se pede. Questão A. Diferencie o toylorismo e o fordismo. Então, vamos lá, galera. No toylorismo, havia maior preocupação com a máxima utilização de tempo de trabalho, do operário, né? Produzir mais e menos tempo. Já no fordismo, não se trata de apenas de trabalhar mais intensamente, mas de aumentar a produtividade por meio de especialização do trabalhador e da melhoria das técnicas e ainda de aumentar o consumo, ou seja, ampliar o mercado consumidor. Então, aí está as duas, a diferença, né? Dos dois sistemas de produção. Na questão B, quais são as principais características do toyotismo? Flexibilização de produção para atender à demanda do mercado, automatização, diminuindo os custos com mão de obras, trabalha em equipe, controle de qualidade total, todos os trabalhadores em todas as etapas de produção são responsáveis pela qualidade do produto, maior qualificação do trabalhador que pode atuar em todas as etapas produtivas. Ok? Questão 5. O papel dos países centrais como Alemanha e Japão na nova divisão internacional do trabalho é A. Transferir capital pelo pagamento de juros e empréstimo B. Produzir e desenvolver tecnologia e prover empréstimos C. Produzir bens industrializados e exportar comodites D. Abastecer as indústrias com matérias-primas e produtos primários E. Exportar produtos industrializados e importar tecnologia A. A resposta correta dessa pergunta é a letra B. Produzir e desenvolver... Epa! A língua travou aqui, galerinha. Produzir e desenvolver tecnologias e prover empréstimos, tá? Letra B é a opção correta do número 5. Na número 6. A expansão das transnacionais por outros países do globo É uma realidade marcante da nova divisão internacional do trabalho Dentre as características dos países periféricos Que impulsionaram o deslocamento do processo produtivo para eles estão A. Matéria-prima abundante e mão de obra de baixa qualificação B. Excelente infraestrutura portuárias e ferroviárias C. Autodesenvolvimento científico e tecnológico D. Leis ambientais rígidas e comprometidas com o clima E. Mão de obra barata e incentivos fiscais A opção correta da número 6 de a letra E Mão de obra barata e incentivos fiscais A. Sete tem aí, né, uma manchete Que fala sobre o processo de terceirização Emprego de tecnologias e informação, tá? E tem aí uma, a questão relacionada a ela O que é a terceirização? Mencionada na manchete, né? Transferência de atividade de uma empresa para subcontratá-las Redução de salário dos funcionários de empresa para reduzir custo Mecanização de cadeia produtiva resultando em desemprego estrutural Instalação de filiais fabris da multinacional em países periféricos Divisão de tarefas entre os funcionários da empresa De acordo com a qualificação A opção correta desta questão é a letra A Transferência da atividade de uma empresa para subcontratadas Ok? Letra A é a opção correta Oito A nova divisão internacional do trabalho impõe uma nova regionalização do espaço mundial Passando-se para uma divisão entre o país do centro e aqueles da periferia Isso significa dizer que atualmente há oposição entre Vamos lá O norte rico desenvolvedor de tecnologia e o sul pobre porém industrializado O oeste rico industrializado e o leste pobre agrário O oeste pobre agrário e o sul rico e muito industrializado O sul rico e desenvolvedor de tecnologia e o norte pobre porém industrializado O norte rico e industrializado e o sul pobre é estreitamente agrário A opção correta dessa questão é a letra A O norte rico e desenvolvedor de tecnologia e o sul pobre porém industrializado Ok? Nove Tem uma pequena manchetezinha, né? E a flexibilização produtiva descrita no texto foi possível graças A linha de montagem A concentração de toda a produção em um único local Ao aumento dos estoques A produção de ajuste em timing Que é em relação ao tempo de produção de trabalho É a substituição de todo o trabalho humano por robôs Resposta correta é a letra D, tá? Quando fala aí da produção de ajustar o tempo, né? Quanto ter o controle aí do tempo nesta produção Letra D Na 10, leia o texto e resolva as questões seguintes Pode-se concluir que os operários retratados no texto Trabalhavam no sistema de produção Vamos lá Fordista, expresso pelo trabalho repetitivo e exaustivo da linha de montagem Toyotista, expresso pelo trabalho repetitivo e exaustivo na linha de montagem Toyotista, pois se trata de uma fábrica contemporânea Que desenvolve produtos de alta tecnologia De alta tecnologia Fordista, desenvolve a qualidade profissional A qualificação, perdão Fordista, devido a qualificação profissional Exigida para desenvolver a tecnologia do telefone produzido Toyotista, devido a qualidade E a qualificação profissional exigida para desenvolver a tecnologia de telefone produzido A opção correta desta questão é a letra A Fordista, expresso pelo trabalho repetitivo e exaustivo da linha de montagem Onze, tem aí uma imagem, a seguir mostra bons Uma fábrica adotada de algum sistema de produção Então a opção é Em massa, Fordista Flexível, taylorista Intermitente, toyotista Cruzada, Fordista Enxuta, toyotista A resposta correta é em massa Fordista Letra A Doze e última, né? Vamos lá O toyotismo permitiu a fabricação de produtos especializados Produzidos de acordo com a demanda Essa inovação é expressa pela A Robotização de todo o processo produtivo B Contratação de trabalhadores C Produção em massa D Flexibilização de produto E Adoção de linha de montagem Opção correta dessa questão é a letra D Flexibilização da produção Galerinha, terminando por aqui A correção do capítulo 9, tá? Espero que tenha ajudado aí Com essa correção Tendo dúvida, entre em contato Fiquem bem Até breve, se Deus quiser Beijo Tendo dúvida, se Deus quiser